Salve, salve, amigos do SambaCasting! Nós tivemos um problema nesta terça-feira, dia 13, com o conteúdo do nosso vídeo, mas... É em contrapartida, estaremos postando todo o programa na íntegra, programa gravado pelos nossos equipamentos, por todas as nossas câmeras, pra gente não ter nenhum tipo de problema, né? É isso aí. Então, muito obrigado pela sua paciência, continue nos acompanhando e todo dia vai ter conteúdo novo aqui no YouTube. Segue aí! Já sabe, né? É SambaCast, gente! É isso aí!